O meu rosto tá cheio de estrago. O Sarah, o que é? Vai levar na rua comigo. Fazer o que em rua? Resolver lá umas coisas que eu tô precisando, que eu não quero ir sozinha, não. Aí, vai que tem suas coisas pra resolver e por que tu não vai sozinha. Porque tem a coisa pra resolver é tu não é um não. Ah, bom, moleque. Eu vou sozinha, é. Vai, tu não sabe o caminho? Não é nem uma criança, o que a gente pode estar andando sozinha. Pô, eu vou ver se a Denise vai comigo. Olha, eu vou estar sozinha na rua, não. Então ele vai, criancinha de dois anos, que não pode sair na rua sozinha, tem que sair com o rabo do lado, nada a coisa. O que é que nós estamos fazendo demais? Nós estamos fazendo nada demais, precisa ir me ajudando aqui, agora vamos ficar sozinha com a peste de spray e pudim. Ô beleza, sobrou um tempo livre pra mim hoje, ó, nem me lembro qual tinha sido a última vez que tinha sobrado um tempinho assim pra mim, acho que eu vou aproveitar pra mim, era minha sobrancelha, mas eu dei foi mole, em vez de eu estar aqui, era pra me ter saído logo, era amarradão, hein, pra mim ir na rua com ela. Mas não tem nada não, eu vou é logo, não vou ficar esperando por a vontade de ninguém, eu sei o caminho, eu vou sozinha, preciso ir só com ninguém mesmo. Oi, escute, estou indo lá na rua, para aí um pouquinho, vou falar com você. Estou tapetando esse negócio. Oi, não pode parar com o meu filho me ouvir não, escute, eu estou indo lá na rua pra me ajeitar meu sobrancelha, que eu vou demorar, você pode fazer um favor pra mim? Diga, diga. Cuidado com o gato aí, pra ele não ficar atravessando a rua, que pode vir um carro ou uma moto, viu? Agora deu, quer dizer que agora eu sou babá de gato. Ô besteira, não estou te pedindo nada demais, era só pra tu fazer um favor pra mim. Faça a viagem, vai. Oi, ó, e outra coisa, cuidar que você não acerta o martelo nos seus dentes, viu? Minha filha, se preocupa, você não consegue muito bem me cuidar, viu? Agora é só o que me faltava, agora eu vou ficar com a unha preta. Sabe de uma coisa? Não sou nem difícil, né, de ficar batendo cabeça com isso aqui, mas não. Ao menos beber cachaça no barco é melhor que eu faço, pra ver se pareça a dor.